Olá, Marisa G. Gabi! Mais uma videoaula bem legal. Vocês vão adorar. Pegam esse material aí e vamos começar. Bom, para começar, eu estou aqui com o meu livro Brincadeira das Artes, tá bom? Nós vamos abrir lá na página 16, ó, essa página aqui. Vamos começar? Arte nas culturas indígenas. O que dizem os desenhos destes rostos? Olha só, tá vendo? Então, nós temos pintinhas, listras. Olha só, aqui tem uma voltinha assim, ó, muito legal. Olha só, essa aqui, galera, é uma obra de arte, tá bom? Essa aqui é a obra da Gisele Ulisse, tá bom? Então, ó, observa bem aí no seu livro. E nós vamos para essa página aqui, página 17, ó. O que você pintaria no seu rosto? Elaborar no esquema uma pintura significativa e explicar à sua família, tá bom? Você vai explicar aí para a sua família como que você vai fazer essa pintura, o que significa, tá bom? Ó, e aí agora, olha o que nós vamos fazer. Você vai pintar aqui, fazendo os traçezinhos, como se fosse, ó, igual dos índios, tá bom? Então, você pode fazer um tracinho assim, bolinhas, tá bom? E aí, o que é mais legal, galera, é que vocês podem criar as próprias tintas de vocês, assim como os índios. Então, vocês podem pegar umas folhinhas, amassar bem. Podem pegar, dando exemplo, a beterraba, bater lá no liquidificador, né? E aí já vai sair uma corzinha, misturar com farinha. É bem legal, vocês vão gostar. Caso não tenha nenhum tipo desse material disponível aí, se vocês tiverem aí a tinta guás comum, pode usar. Se não tiver, pode usar também um lápis de cor, uma canetinha, não tem problema, tá? Depois que você pintar, nós vamos para essa página aqui, ó, página 18. Movimenta-se ao som desta canção indígena e registra a experiência. Então, ó, a sua mamãe, o papai, o responsável aí, vai colocar a musiquinha, esse nome está aparecendo aí para vocês, tá? Vocês vão ouvir a musiquinha, vão dançar, vão cantar e depois vocês vão pegar e vão desenhar aqui, tá bom? Ou você ouvindo, ou você vendo, se você conseguir achar aí, tá bom? Ou no seu celular, ou você dançando, tá legal? Você vai desenhar aqui o jeitinho que você ouviu, que você viu, esta música que você dançou, tá bom? Você vai desenhar aqui nessa página. E aí, por último, nós vamos para a página 19, ó. Você conhece esses instrumentos da cultura indígena, ó? Você conhece? Olha aqui, instrumentos legais. Tem o chocalho, ó, de pé, tem o de mão e tem esse daqui também que é bem legal. Olha só, aqui está dando uma ideia bem legal. Que tal fazer um chocalho de pé assim, ó? E aí, eu vou botar aqui algumas fotos também e tem um jeito bem legal. Você pode pegar aquela... Não tem quando a gente pega a latinha que a gente abre assim, ó? Tem aquele negocinho. Vou botar também uma imagem aí para que você consiga visualizar melhor. Pode amarrar numa fitinha, tá bom? E aí, você pode amarrar no pé e brincar fazendo um chocalhozinho. Fica bem legal. Bom, depois nós vamos agora para o livro Letrar, que é aquele livro da bailarina, tá bom? Eu vou abrir aqui, ó, para te mostrar. Esse daqui, essa capinha. E nós vamos abrir lá na página 20, tá? Abre aí o seu livrinho lá na página 20. Ó, com os olhos e ouvidos na história. Então, olha só. Aqui é o final da nossa história. E você lembra? Lembra que nós já vimos essa história. Então, olha só. Eu tenho um desafio. O responsável vai fazer essa leitura aí, já que é o final da história para você, tá bom? Então, aprecie bastante essa história. E preste atenção também, que é muito importante. E aí, depois tem algumas perguntinhas, ó. O que você achou da história? Compartilhar com a turma ou com a família. Impressões sobre a história e acompanhar o registro feito pelo professor ou por um adulto. Então, você vai responder o que você achou da história. E o papai ou a mãe, algum responsável, vai escrever. E você vai observar aí a turma com as palavrinhas, as letras, tá? Depois, brinque com o jogo da memória que está disponível no material de apoio. Aí está o número da página. Você vai brincar aí com as pecinhas e vai, ó. Olha aqui. Qual que está faltando? Você vai pegar o que está faltando e vai circular. Você vai contornar a pecinha que está faltando, ok? Então, vamos lá. Aqui, dá para ver que está faltando um pedacinho da cortina, soldadinho. Aqui não tem cortina, então não pode ser. Aqui, ó, não dá. Ah, já descobri. É essa daqui. Então, você vai contornar essa página aqui, ok? Agora, nós vamos para a última página, que é a página 21 do nosso livro Letrar. Ó, mais cards para a sua coleção. Cenários da história. Que tal inventar uma versão para o final do Soldadinho de Churro? Então, olha só. Os cards estão aqui. Estou botando o número da página que se encontra lá no material de apoio. E aqui é bem legal. A mamãe vai escrever para você, tá? E você vai copiar o finalzinho dessa história, tá bom? Então, você vai mudar. Se no final eles caíram lá na lareira, foram queimados o coração, você vai fazer agora diferente, tá bom? Tem várias pessoas passando aqui. No final, você vai fazer diferente. Eles caíram lá na lareira, não foi? Aí morreu o Soldadinho, a bailarina. Você vai fazer um final diferente. E se eles ficassem vivos? Se eles viajassem? E se eles falassem com o menino? Vocês vão falar para a mamãe. A mamãe vai escrever aí, tá? E depois vocês vão copiar aqui nessa parte, tá bom? Aqui vocês vão desenhar esse finalzinho que vocês estão inventando aí. Que vocês estão criando, ok? E agora nós vamos para as atividades do caderno. Amores, para encerrar o vídeo agora, caderno, você vai pegar uma folhinha aí e vai desenhar o chocalho. Por quê? O chocalho faz o som e nós conseguimos ouvir por conta da audição. Então, você vai desenhar igual está aparecendo aí um chocalho. Depois, você vai pegar uma outra folhinha e vai escrever o seu nomezinho bem caprichado. E por último, lembra aquelas tintas que nós fizemos lá no livro? Que nós usamos a tinta igual o índio faz? Lembra? Você vai pegar e vai fazer um desenho livre utilizando aquelas tintas, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muitos beijos e até o próximo vídeo.